O Agenda Econômica está de volta, estamos conversando sobre o desempenho da economia brasileira e o nosso convidado é o doutor Gerson Gomes, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O senhor estava falando sobre a questão do balanço de pagamentos, nosso comércio exterior, e aí entra um tema que pega de jeito mesmo, não tem jeito de evitar, que é a desvalorização do dólar definida pelos americanos, o que altera o comércio internacional, todo mundo. E aí, nesse contexto, o que fazer? Olha, eu tenho a impressão que a gente, esse é um dos outros fatores que a gente tem como parte desse cenário desfavorável que eu estava mencionando antes. Isso, evidentemente, exerce uma pressão sobre nós e sobre todas as chamadas economias emergentes. Mas eu acho que esse não é um problema que não seja possível de enfrentar. Eu acho que você pode enfrentar esse problema com políticas de diferenciação do câmbio. A Argentina fez alguma coisa parecida com isso recentemente. Você pode fazer várias coisas. A desvalorização do dólar, ela torna a competitividade dos Estados Unidos maior nas relações comerciais. E com isso dificulta ainda mais o nosso processo. Eu acho que você tem saídas pelo lado cambial que vão enfrentar alguma dificuldade devido a essas amarras que eu tinha mencionado antes, que as instituições criadas como parte do modelo neoliberal estabelecem, uma série de restrições, etc. Mas nós vamos ter que enfrentar isso com políticas internas. E políticas internas têm que ver com uma coisa que está muito de moda, está todo mundo falando nesse momento, que é a produtividade. Só que você tem várias maneiras de equacionar o problema da produtividade. A mais rica, mas que às vezes é a mais difícil de você implementar, é através do processo de inovação tecnológica e de aumento da capacidade produtiva com investimentos. E com investimentos em infraestrutura, de maneira que você aumente o que os economistas chamam de produtividade sistêmica da economia. Quer dizer, você cria um ambiente de serviços de infraestrutura que tornam mais competitivo e não oneram a atividade produtiva. Porque hoje nós temos alguns ondas sobre a atividade produtiva por conta das deficiências de infraestrutura. Olha, exatamente sobre investimentos públicos, a fala do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que nós vamos trazer agora a participação aqui na Agenda Econômica. Com tantos atrasos acumulados em regiões como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, só há um caminho, a inversão dos investimentos. Portanto, acho que é fundamental isso, mexendo principalmente na distribuição do bolo, portanto, as verbas federais, a própria questão de um novo pacto federativo visando exatamente fazer com que o dinheiro chegue na ponta e só tem crescimento, desenvolvimento local se houver investimento. Investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, investimento em pesquisa e inovação e, principalmente, medidas do ponto de vista para a atração de trabalho, emprego e renda para você promover esse crescimento local. Pois é, está aí o recado. Há uma sintonia, não é? Não, eu acho que ele tem razão na ênfase que coloca na necessidade de você aumentar o investimento. Se você não aumentar o investimento, dificilmente você vai ter capacidade de aumentar a produtividade. Porque o caminho fácil, do ponto de vista da empresa, para aumentar a competitividade dela é reduzir custos. E como é que é mais fácil ela reduzir custos? É fácil ela reduzir custos substituindo o produto nacional, o produto importado, que com a desvalorização do dólar fica mais barato, cortando salários, por exemplo. Quer dizer, quando falam nas reformas estruturais que nós não fazemos, uma delas é essa. Nós não fizemos uma readequação da nossa legislação trabalhista às condições que o neoliberalismo considera ideais para que as empresas possam prosperar, etc. Chamada flexibilização. A flexibilização. Então, esse é um caminho fácil, entre aspas, amargo para os trabalhadores, fácil para as empresas. O caminho mais difícil é o caminho de você aumentar a capacidade de investimento das empresas, você aumentar a capacidade de investimento do Estado, de você criar inovação. O Brasil tem aumentado tudo isso, a taxa de investimento do Brasil tem crescido, ao contrário do que alguns órgãos de imprensa, da mídia, que tentam fazer crer, o investimento aumentou. Se você pega os últimos anos, as médias dos últimos anos, a média do período de 99, 2002 era 17% do PIB. A média do período de 2011, 2013 é 20,4% do PIB. E no ano passado, que foi um ano de crise, de PIBinho, você teve 20,5% de formação bruta de capital fixo. Então, não é nada do outro mundo, ninguém está satisfeito com isso, você tem que aumentar, só que não é o desastre que dizem que está acontecendo, o investimento está aumentando. O investimento público aumentou também. Certo. Como que o Brasil poderia aproveitar algumas mudanças que estão acontecendo aí, muito grandes repercussões, se imagina, a chamada desdolarização. China e Rússia, que não são pouca coisa, além do Irã, estão substituindo ou retirando o dólar de algumas de suas operações de comércio externo. O Brasil, que também é parte dos BRICS, poderia, de alguma maneira, tirar proveito disso, se inscrever nisso, como é que isso pode ser aproveitado? Olha, eu acho que pode ser aproveitado, mas eu acho que isso está engatinhando ainda, porque a maior parte das transações comerciais e financeiras no mundo hoje se fazem dólar ainda. Então, claro, você economiza o tamanho da chinesa, etc., podem contribuir a alterar esse quadro. Mas esse é um processo que eu não me preocuparia tanto com ele no curto prazo, dado que eu acho que ele não vai ter, de imediato, um significado muito grande. Porque isso implica uma série de coisas. Implica, inclusive, que você tenha que igualar, você tenha que harmonizar as políticas macroeconômicas dos países que fazem esse acordo para evitar desequilíbrio, seja pelo lado do campo, seja pelo lado dos preços. Então, é uma coisa que eu acho que é positiva você mudar o sinal das transações comerciais do mundo, mas eu acho que o sinal vai demorar um pouquinho para ter isso. A gente pode ir avançando no que a gente já fez aqui na América Latina, de que com alguns parceiros comerciais nós criamos também transações sem envolver a chamada moeda mundial. Essa questão relacionada à indústria brasileira é que sofreu mais com a política cambial. Quer dizer, é uma onda de importacionismo aqui. Algumas empresas brasileiras estão se transformando até mesmo em montadoras. Quer dizer, os empresários às vezes ficam muito mais reticentes a fazer um investimento. Como é que isso poderia ser combatido? Porque o governo fez uma política de incentivos, a desoneração. Será que não está dando o resultado esperado ou é preciso prolongamento? Eu acho que isso aí tem que ver com uma coisa que vem lá de trás e que foi continuada também nos últimos anos, que foi a apreciação do real. Você manter, quer dizer, a apreciação da moeda nacional não é preto no branco, é sempre ruim ou sempre boa. Ela tem aspectos bons, por exemplo, porque quando aprecia a moeda fica mais barata a importação de bens de capital. Então você pode investir em capacidade produtiva, etc. Mas o que acontece? Quando você faz isso por um período muito longo, você desestrutura cadeias produtivas, você desestimula o investimento local, você estimula o endividamento privado externo, você estimula a desterritorialização da produção, como tem gente fazendo no Brasil, tem empresas brasileiras produzindo na China para vender no Brasil. É verdade. Não é? O mesmo modelo americano. Sabe que a diferença do modelo americano é que eles lá detêm o controle da tecnologia de ponta, da geração da tecnologia de fronteira, etc. E nós aqui não detemos coisa nenhuma, então para nós não é uma boa. Mas isso foi produto de um modelo de estabilização que teve seus benefícios inegáveis em termos de conter a inflação, mas que criou, ele ficou atado, atrelado pelos desequilíbrios que criava no setor externo à âncora cambial. Você não pode desvalorizar o dólar fortemente, como precisaria para atender a demanda da indústria, porque você deixou tanto tempo a moeda apreciada que as empresas substituíram matéria-prima nacional por matéria-prima importada. Então, o que aconteceu? Você desestruturou várias cadeias produtivas em vários setores. E isso você não reconstrói de um dia para o outro. Você desvalorizando a moeda, você cria condições para esse processo ser retomado, mas demora. Agora, uma questão, uma estratégia que o governo utilizou para dinamizar a economia foi a expansão do crédito, aumentou o mercado consumidor, um papel muito importante dos bancos públicos, mas há quem ache que isso já teria batido no teto. Foi importante, é importante, talvez deva ser mantido, mas também é preciso mais. Você acha que chegou num limite essa política? Olha, eu não sei se eles, quando falam isso, eles estão pensando, estão levando em conta o tamanho dos spreads que os bancos privados e também os públicos cobram. Só que os públicos subsidiam grande parte dos seus empréstimos que estão ligados ao investimento, não é? O BNDES, por exemplo, opera com crédito subsidiado, várias linhas de crédito subsidiado, o Banco do Brasil para a agricultura familiar também, não é? Etc, etc. Então, eu acho que não. Eu acho que tem um amplo espaço para crescimento dos dois segmentos. Você não vê nenhum banco com balanço negativo. Pelo contrário, os lucros dos bancos privados continuam aumentando. Altíssimos. Altíssimos e continuam aumentando. Então, quando eles falam de que espaço é esse, é porque possivelmente eles devem estar pensando que o Banco Público está tirando espaços de expansão potencial deles que poderiam permitir eles ganharem mais do que ganham atualmente. Mas o compromisso dos bancos públicos não é com os bancos privados, é com o país. Então, você tem que adotar uma política de financiamento que seja mais adequada às condições do país e não aos interesses do segmento privado do setor financeiro. Muito bem. Chegamos ao final, doutor Gerson. Queria agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço outra vez a Sérgio Pornari trocar ideias aqui com vocês. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, olha aí o 0800-612211. Ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou outros programas da TV Senado, está aí na sua telinha, www.senado.leg.br.tv. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau. Legenda Adriana Zanotto